E aí, nerds, netos e tatuados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos trazer o último episódio de WandaVision. Nós fizemos uma sequência sobre WandaVision. Se você ainda não viu, você pode clicar aqui nessa playlist que vai passar aqui, que de todos os episódios nós trouxemos, uma semana depois, ou na mesma semana, um vídeo. Estamos tristes, estamos abandonados, mas foi a melhor coisa que nós assistimos. A Disney nos surpreendeu com o tamanho do conteúdo. Falando a verdade pra vocês, eu adorei WandaVision por N motivos. Se eu vou explicar aqui num vídeo rápido, não vai ser um vídeo como 25, 26 minutos, não. Vai ser um vídeo curto, que eu tentarei ser sucinto pra falar do que eu achei. Foi muito importante pra nossa era esse novo conteúdo da Disney. A Disney, sempre o que ela faz, ela faz com maestria. E a gente já estava acostumado com aqueles filmes da Marvel, e ela nos trouxe como primeira série de sucesso, falando a verdade, WandaVision. A WandaVision consegue trazer uma metáfora, uma analogia muito diferente do que nós estávamos já acostumados de série. Nós temos muitas séries onde ela se situou mesmo, sitcoms. Nós estávamos muito acostumados a sitcoms. E criar uma sitcom dentro da sitcom foi a melhor fórmula da Marvel. A Marvel conseguiu fazer com que eu, você, milhares de pessoas criassem teorias loucas achando que ia acontecer. A Marvel nos surpreendeu. Em cada episódio a gente achava que ia acontecer algo. Vai aparecer um The Fiction, vai aparecer o Dr. Chan, vai aparecer não sei o que. Porque cada episódio a gente criava uma teoria. E nada disso foi feito. Porque a Disney sabe como conseguir trazer conteúdo pra gente. A gente esperava que ela chegasse pra gente e dissesse, olha, o Dr. Chan tá aí. O Dr. Chan tá ali. O Nefisio tá ali. Gente, o nono episódio é fechado com maestria. Toda a colocação, todo o episódio é sobre o autoconhecimento da Wanda brigando com a Agatha. O Visão lutando contra o Visão. E a Sword mostrando quem é a peça ruim da Sword tentando destruir a Wanda de qualquer maneira. Porque assim, tem umas colocações durante os episódios que falam que os super-heróis não são bons. Isso foi algo que o Hawork colocou na cabeça dele. E ele quer porque quer fazer aquilo. A gente vê que a dor da Wanda construiu muita coisa. A dor da Wanda também faz com que ela acorde do que ela tá vivendo. E faça uma das cenas mais lindas que a gente vê. É a despedida dela pros filhos, pro Visão. Que você vê que caramba, velho. Tudo aquilo foi feito por amor, mas também por amor ao ser super-herói. Ela abriu de mão. Ela fez com que aquilo tudo parasse e ela deixasse todo mundo livre. A Agatha mostra muita coisa a ela. E o final que ela colocou a Agatha presa lá. Quando eu precisar de você, eu sei onde eu lhe encontrar. A Agatha viu que a Agatha é uma grande bruxa. Mas na série ela foi colocada como coadjuvante. Mas bem colocada. Mas deveria ter sido utilizada melhor. Ter sido ensinada. Mas como eu falei no vídeo. Telecurso Agatha serviu bastante. Porque ela foi lá atrás dos cursos, do livro. Do seu aprendizado pra aumentar mais o seu conhecimento. Os poderes dos filhos, quando a gente vê. Muito bacana, velho. A gente, muito bonito, foi ver. Os filhos dela usando. Foi muito massa os filhos dela usando o poder em conjunto. Ele faz a velocidade. Tira as armas do pessoal da Sword. Quando leva o tiro, a Monica Rambeau entra na frente também. Muito foda, velho. Cara, é um episódio muito contudente, muito forte, muito ligado. Muito centrado e muito reto. E uma das cenas que faz você pensar é sobre a discussão cabeça entre o Visão Branco e o Visão que fala sobre o barco. Cara, eles colocam uma colocação pra fazer. A melhor forma de se vencer o Visão é fazer com que ele pense. O Visão é uma máquina, é um robô gigantesco, com uma qualidade de tecnologia gigante. Faz com que ele coloque pra ele pensar e ele disser, é, realmente. Então, eu não sou o Visão, você é o Visão. Nós somos o Visão? Nós somos o Visão? Eu gritei lá assistindo. Era bom você fazer esse grito nos cinemas. Mas, por enquanto, a gente não pode. O Multiverso, a gente já tinha sido falado em Doutor Estranho, né? Mas o Multiverso já chegou também na Wanda. A gente achava que era o Multiverso que ela tinha criado, que não sei o quê, que não sei o quê lá. É. A série fala-se totalmente da dor. O amor e a dor estão em conjunto. Então, trata-se muito isso, que a dor dela fez ela construir coisas que ela não conseguia. Ela é a feiticeira escarlate. Ela é a feiticeira do caos. Então, o caos está muito próximo a ela. Se ela tiver muito... Como a gente viu em Vingador Ultimato, quando ela ia partir pra cima do Thanos, cara, ela sozinha ia dar conta do Thanos. Aí vem uma piada que ninguém... Todo mundo está tirando onda, né? O Doutor Estranho lutou do lado da feiticeira escarlate e não sentiu que ela é uma feiticeira do caos. O Doutor Estranho conseguiu ver 50 milhões de possibilidades e só uma vencendo o Thanos, né? Então, ele provavelmente tenha visto isso e no filme dele ele vai dizer Eu sabia que ela era uma feiticeira escarlate. Sabia que ela era uma feiticeira do caos e provavelmente ele vai tentar ajudar ela a sair desse multiverso que ela está lá no final do episódio. Outra cena para os créditos maravilhosamente foi já uma deixa para Capitã Marvel 2 que chega um Skrull falando com a Mônica Rambeau dizendo Olha, tem alguém lá em cima querendo falar contigo. Tem alguém lá em cima querendo falar contigo. Cara, eu fiz a cena. Então, a Mônica Rambeau também vai estar provavelmente em Capitã Marvel 2. Foi um multiverso que a Marvel fez, criou para nos dar deixas para as próximas produções do cinema e também comunicação entre cinema e série. Agora a próxima série que vai vir é Soldado Invernal e Falcão que também é uma série. A gente também está com muita expectativa muito alta para Loki. Loki também vai ser a B10. Então, muita coisa a Marvel está trazendo. Eu vou deixar bem claro aqui. O episódio 9 poderia ter terminado no World, poderia. Mas o episódio 9 era preciso porque trouxe mais alguns ensinamentos. Viu que a Wanda não é só uma marionete. A Wanda também conheceu o total do seu poder e fez o quê? Foi estudar, foi se dedicar, porque ela precisa se fomentar melhor, aumentar o seu conhecimento para trazer bastante coisa para o seu universo. Então, esse vídeo é perfeito. Esse vídeo é rápido, curto, assim, playbook, falar que a série é muito boa. Se você tiver a oportunidade, assista. É rápido, 30, 40 minutos de episódio. Você logo no começo vai ficar amassando, como eu falei nos vídeos que estão passando aqui no cardzinho, dos episódios, de cada episódio que eu falei. É um episódio bem rápido, bem divertido. A minha filha se apaixonou por WandaVision, assistiu comigo, assistiu sozinha. É algo que a gente conversa entre eu e ela, eu e a esposa. Então, assista WandaVision, se você puder. Assista, assina Disney Place, que é muito bom. Você vai gostar desses episódios. Agora que sair, você assina um mês e depois... Olha, eu fiz um vídeo sobre a Alexa, não sei quando vai sair. Quando sair, vai estar aí na descrição, embaixo. Também, não se esquece de se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo, ativar as notificações e convidar um amigo para conhecer nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo, clica em gostei, compartilha, chama um amigo para ver, ativa as notificações. Se você puder se tornar... Se você puder tornar assinante do Nerd Tatuado no PicPay, está aí embaixo na descrição para você assinar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Que a força esteja com vocês. E aí Se inscreva no canal.